Bom dia, você em casa, se está deprimido, se está aborrecido, se está com gás, não se preocupe mais, temos a solução para si. Ambrose, gramada de macena. Obrigada, pode ir embora. Não leva, não leva gorzeta, Márcio. Não leva, não leva gorzeta. Não leva, não leva, não leva, não leva, não leva, vai-te embora, não leva. Temos aqui a nova invenção criada pelos laboratórios, não existe, da amiga Rúmsa, é a toca antigáveis. Vou chamar a minha coveia para experimentar este novo produto. Coveia! Oh coveia! É russo, é russo, o que é que pode fazer? Venha lá, coveia. Desculpa, água. Desculpa, tira lá o boné russo. Também não leva de briseta. A toca fica no vaso. Bom, esta é a minha cobaia. Esta é a minha cobaia o arquecido. Ela vai experimentar a touca anti-gances. E nós vamos fazer três experiências para provar como vai resultar. Esta touca é obviamente anti-choque. Vamos experimentar. Não lhe dói. Outra vez. Não lhe dói. Eu também anti-macaco de nariz. Ambrose gramava de um macaco. Obrigado, este é pequenino demais. Obrigado, quebrão. Não seja muito curto. Eu fiquei guardado um do outro dia. Obrigado, não leva mais de briseta por isso. Vamos experimentar um macaco para ver se vai custar alguma coisa. Claro que não. Tenha touca. E a minha mente é anti-gances. GP, monkeyman. Mandei um gacho. Como bem. Não fico em amarelo. É totalmente anti-gances. Agora vamos experimentar o que acontecerá à minha cobaia o arquecido. Sem touca é caça. Sou eu. Vamos lá ao choque. Ao choque. A minha estratória nela. Não tinha touca. Ai o chapéu. Também não tinha touca. Vamos ver. Vamos fazer outro teste. Anti-choque, pum. Doeu. Agora anti-macaco. Ambrosio. Este é pequenino demais. Este é pequeno demais. Este é pequeno demais. Era um grande. Agora este é grande demais. Vamos ver. Vamos experimentar. Gigantesco. Invisível. Macaco do navio. Estão. Porco de merda. Porco de merda. Como vê. Ele ficou quase verde. Como vê. Ele ficou quase verde. E agora. Vamos experimentar. Com os gazes. Monkeyman faz as zorras. Como vê. O gajo está aflito. Morreu. Ops. O moleque. Desculpe. Está a subir. Corta. Ele morreu. O gajo morreu. O gajo morreu. O gajo morreu. O gajo. O gajo. O gajo. O gajo. O gajo. Não levas mais gorjeta por isso. Bom. Como vê. Utilize sempre. A touca. Use sempre a touca. Em qualquer situação. Obrigada Ambrose. Não levas mais gorjeta por isso. Então. Ó. Obrigada. Por isso. Pode. Nas próximas 24 horas. E meia. Pode conseguir esta touca. Totalmente de graça. Ligue. Para o número que está. Em roda. Pepe. 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 Que é o número. 765. 55. 55. 55. 501. E pode conseguir. Esta touca. Magnífica. Pelo magnífico preço. De 0 euros. Muito obrigada. Acompanhe. A nossa edição. Obrigada. A wncura. Ones mesmo. O labor, Ones mesmo. Certo. Pá. Fe28 ou oogo.